As saídas temporárias que têm previsão legal nos artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal nº 7.210 do ano de 1984 causam muitas polêmicas porque sempre acontecem registros de evasão dos detentos que recebem esse tipo de benefício. Aqui em Rolim de Moura, no dia 7 de outubro, 57 apenados receberam benefício alusivo ao Dia das Crianças. O agora ex-foragido da Justiça, Samuel de Castro, foi localizado no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura. A polícia chegou, fez a abordagem, ele não reagiu, foi preso e foi trazido até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, aqui da cidade. Em seguida, ele foi encaminhado até a unidade prisional. Os detentos que receberam benefício da saída temporária e que saíram no dia 7 de outubro tinham como prazo até as 18 horas da sexta-feira do dia 14 de outubro para retornarem ao presídio. Todos os cinco já foram recapturados pela polícia. Alguns deles, inclusive, acabaram sendo autuados cometendo outros crimes, o que acaba aumentando suas penas e impossibilitando de receber o mesmo benefício nas próximas datas. Além disso, há outro foragido desde a saída temporária do Dia dos Pais deste ano e que também não retornou após o término da saída temporária.